Salve galera, bem-vindos ao Hollywood Max. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso casal favorito de Chicago PD, o nosso casal Kim e Ruzek. O que vai acontecer aí, o que podemos esperar para Kim e Ruzek nesta temporada desde Chicago PD que vai estrear dia 21 de setembro na NBC. Bem, a temporada passada os fãs esperavam que Kim e Ruzek fossem se reencontrar novamente no relacionamento, mas nada disso aconteceu. Apesar de tudo, eles ficaram ali sempre afastados um do outro, a Kim muito amargurada, sempre com Ruzek como se ele fosse o culpado. Agora nessa décima temporada, a produção deve aí dar aos fãs alguma coisa sobre esse casal favorito. Provavelmente a produção deve chegar perto de fazer mais ou menos o que fez ali em Chicago Fire, que deu ali Stellarid, o casamento de Stellarid. No último episódio da temporada 10, que foi um grande sucesso, talvez o episódio mais fenomenal que aconteceu em toda a série Chicago Fire. Então eles devem fazer isso, parecido com o que eles fizeram em Chicago Fire, eles devem fazer agora em Chicago PD com o casal Kim e Ruzek. A Kim ali, essa guerreira sempre sofrida, quando eles querem pegar alguém para Cristo, eles pegam a Kim ou Voit. Lembram no final da temporada 8, foi a Kim, quase morreu, e agora o Voit aí no final dessa temporada 9, sofreu muito com a morte da sua informante Ana Valos. Então vamos esperar para ver como será essa temporada 10, o que aguarda eu como fã desse casal Kim e Ruzek, eu espero que os roteiristas realmente façam tudo o que eles estão prometendo para o casal Kim e Ruzek nessa temporada 10. Porque a temporada 9 foi até, foi insatisfação ali por parte do público em relação ao casal favorito da série, que não teve nada. Obviamente, claro, é uma série policial, mas se tem o casal, tem o romance, então os fãs merecem esse romance, que o casal se entenda ali. Eles voltem a fazer cenas lindas, como todas que a gente viu sempre desse casal maravilhoso, desde o início da série Chicago PD. Então o que eu queria dizer para vocês é isso, podemos esperar que essa temporada 10 será uma temporada muito agradável e muito boa em relação ao casal Kim e Ruzek. É que assim, algumas entrevistas de roteiro, roteiristas, eles falam que vão fazer um roteiro legal para Kim e Ruzek nesta décima temporada. E nós estamos torcendo para que isso aconteça e que não seja apenas promessas infundadas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, sempre temos aí ótimas novidades sobre Chicago PD. Valeu, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!